Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula hoje, 1 do 10, 1 de outubro de 2020 em matemática, nós vamos falar sobre subtração. Reorganizando unidades para subtrair. As subtrações com reagrupamento também precisam seguir uma ordem. Sempre começamos subtraindo pela menor ordem existente no número. Nesse caso, a menor ordem é a unidade. Para começar, vamos ajudar Juliano a resolver a seguinte situação. Então, pessoal, ele tem 42 carrinhos e ele vai doar 15. Com quantos carrinhos ficarei? Eu poderia fazer igual tinha nas outras apostilhas, ir riscando 15 carrinhos e ver quantos sobraram, né? A gente vai armar essa continha, tá bom? Então, primeiro a gente vai representar no material dourado. Então, olha lá, 42, 10, 20, 30, 40, 41, 42. Aqui os 42. Não é possível tirar 5 unidades de 2. Então, olha aqui, ó, 42. Vamos pelas unidades. Eu tenho 2 unidades. Como que eu vou tirar 5 daqui? Não tem como. Não é possível tirar 5 unidades de 2 unidades. Assim, é preciso trocar uma dezena por 10 unidades. Então, olha só. O que eu faço? Eu tenho que pedir emprestado do meu vizinho. Quem é o vizinho? É a dezena. Eu tenho aqui 4 dezenas. Se eu emprestar uma aqui pra unidade, aqui vai ficar 3 dezenas e eu vou emprestar uma pra cá que vai ficar 12. Olha aqui o exemplo abaixo, tá vendo? Então, eu peguei e troquei. Emprestei uma dezena daqui pra unidade pra ficar 12. Agora, eu consigo fazer a conta, consigo tirar. 12 menos 5, igual a 7. Agora, eu não posso mais... Ó, já tá arriscado o 4. Tem que fazer com 3, porque agora ele vale 3 desse lado. 3 que tira 1, 2. Subtraindo as dezenas. 3 dezenas menos 1 dezena, igual a 2. Aqui, ó, 27. Então, Juliano ficou com 27 carrinhos. Para resolver subtrações com regrupamento, primeiro trocamos uma dezena por 10. Em seguida, subtraímos as unidades. Para finalizar, subtraímos as dezenas. Olha aqui, ó. 47 menos 19. Eu não consigo fazer essa conta aqui. 7 menos 9. Então, o que eu vou fazer? Vou pedir emprestado pro meu vizinho da dezena. Também tinha 4 aqui. Se eu emprestei 1 pra cá, pra unidade, fica 3 aqui. Impresso 1 pra cá, fica 17. Agora, eu consigo fazer. 17 menos 9, igual a 8. E agora aqui, 3 menos 1, igual a 2. Cálculo por estimativa. As subtrações com regrupamento também podem ser resolvidas por estimativas. Na subtração anterior, temos 47 menos 19. O primeiro valor é 47 e podemos arredondá-lo para 50. O segundo é 19 e podemos arredondá-lo para 20. Assim, 50 menos 20, igual a 30. O valor aproximado da subtração é igual a 30. Jogo rápido. Giovana tem 28 anos e sua mãe tem 56. Quantos anos a mãe de Giovana tem a mais do que ela? Lembra da continha quando tem a mais do que? Minha continha é de subtração. Vamos ver na próxima tela como que fica essa conta. 56 da mãe, 28 aqui, da filha. Quanto tem a mais? Minha continha tem que ser de menos. Então, lembra que a tia Leia falou pra vocês. Coloquei aqui, 56 menos 28. Eu tenho 6. Como que eu vou tirar 8 de 6? 6 que tira 8 não dá. Coloca no dedo pra vocês verem, ó. 6. Vou colocar mais pra cá. 6. Como que eu vou tirar 8 daqui? Então, eu peço emprestado pro meu vizinho da dezena, pro 5, né? Aqui tem 5 dezenas. Eu vou pedir uma emprestada pra cá. Então, aqui não vai mais ser 5. Vai ser 4. Emprestei uma dezena pra cá, ficou 16. Então, agora, 16 que tira 8 igual a 8. Risquei o 5 que ele não vale mais 5, ele vale 4. 4 que tira 2 igual a 2. Então, ela tem a mais 28 anos. Essas continhas aqui, pessoal, pra vocês treinarem. Essa daqui eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha só. 93 menos 44. Armo a continha. Vou lá. Eu tenho 3 e tenho que tirar 4. Dá pra fazer isso? Não. O que que eu faço? Peço emprestado do lado de novo. Sempre meu vizinho do lado. Então, aqui não vai mais ser 9. Vai ser... 8. Emprestei um pra cá, ficou 13. 13 que tira 4 e 8 que tira 4. Depois tem a continha do lado. 65 menos 38. Também tem aqui feita. 65 menos 38. O que acontece aqui? Eu consigo tirar 8 daqui? Eu tenho 5. Eu tenho 5. Eu tenho 5. Como que eu vou tirar 8 daqui? Peço emprestado pro dezeno do lado. Tenho 6 dezenas. Se eu emprestar 1 aqui pra unidade, vou ficar com 5. Aí eu coloco 1 aqui do lado. 15 que tira 8. 7. 5 que tira 3. 2. É a continha lá da outra página, tá? Da página anterior. Aí vocês têm mais essas continhas pra fazer, pra treinar. Apesar, pessoal, que mesmo se a gente ia ter dado essa página, muitas crianças já enviaram no WhatsApp da escola essas continhas feitas, viu? E certas. Parabéns, viu? E aqui tem dois exercícios pra fazer. João e Luiz compraram uma blusa de 66 reais para a mãe. Quantos reais eles ainda têm após essa compra? Lembrando, pessoal, que antes disso aqui, tem uma continha de adição que vocês fizeram juntando o valor que o João e o Luiz têm. Então, João e o Luiz juntos decidiram comprar um presente para a mãe. João tem 45 reais e Luiz 47. Lembra lá na página 49 que deu 92 reais. Então, aqui, 92 menos 66. Vocês vão fazer essa conta aqui pra saber quantos reais eles ainda têm após essa compra, tá ok? E depois aqui embaixo, na letra C. Vai sobrar um valor aqui, certo? Mas aqui já tem a resposta. Se João e Luiz dividissem os 26 reais que restaram na metade, cada um ficaria com quantos reais? Mostra como você chegou ao resultado. Eu achei mais fácil fazer os 26 reais aqui no material dourado. Então, olha, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dividindo na metade, eu vou dividir em duas vezes, certo? Quanto cada um ficou? 10, 11, 12, 13. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal, nessas continhas vocês enviam, tá bom? Tchau, um beijo e até mais.